Abertura Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente, estamos juntos na batalha até o céu. Bem-vindo, bem-vinda, eu quero rezar com você agora a poderosa oração do Salmo 22. Sim, uma oração de poder mesmo, onde nós nos colocamos na presença do Senhor nesse horário da transição, do dia para a noite. E hoje rezamos o versículo que diz, vosso bordão e vosso báculo, versículo 4, vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Olha que forte, vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. E nós vamos rezar nesse momento, clamando exatamente, amparo, isso, vosso bordão e vosso báculo são, escreva, coloque nos comentários, vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Escreva, coloque aí nos comentários, vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Nós vamos clamar isso, amparo, especialmente para aqueles que estão se sentindo sozinhos na batalha. Eu não sei se você já se sentiu ou se você se sente assim agora, mas muitas pessoas se sentem solitárias, por mais que, uns porque não tem ninguém mesmo, outros porque, por mais que tenham várias pessoas ao seu redor, a sensação é de que você está só, de que não tem ninguém. Alguém já se sentiu ou se sente assim? E agora? Não tenho ninguém por mim? Ou ninguém luta comigo nessa batalha? Muitas vezes um trabalho que ninguém acredita no teu projeto, muitas vezes ninguém dá força naquilo que você decidiu empreender, que você decidiu fazer, não tem ninguém para te dar força nesse momento. E é exatamente hoje, por quem nós vamos rezar. Por pessoas que estão sozinhas na batalha, por pessoas que estão sem forças na batalha, pessoas que estão precisando de amparo. Se é você, vamos rezar e eu tenho certeza que vai ser muito forte essa oração de hoje. Quero acolher a todos que estão chegando aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqueles que chegaram aqui a primeira vez, coloca nos comentários, primeira vez que estou fazendo essa poderosa oração no Salmo 22. Escreve aí, primeira vez. E eu quero convidar a todos, escreva qual é a cidade, o estado, quem está fora do Brasil, coloca o país que você está rezando aí. Coloque agora, cidade, estado, quem está fora do Brasil, qual é o país, de onde você está rezando. Tem gente do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. Quando coloca a bandeirinha dos outros países, você consegue identificar mais fácil. Coloque aí, você que está rezando conosco agora, porque nós vamos fazer a poderosa oração no Salmo 22. Hoje, clamando o amparo para aqueles que estão sozinhos na batalha. Mas antes eu te peço, desative o bate-papo, dê um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, abaixo tem vermelho, inscrever-se. Clique nesse vermelho, você vai ficar inscrito. Clique no sino e clique também na mensagem em todas. É muito importante que você faça isso agora e não deixe para depois. Clicou no sino, clicou na mensagem em todas? Vem aqui nessa setinha de compartilhar, por favor. Clica na setinha de compartilhar agora, pega esse link, você vai lá no WhatsApp, você vai enviar para cinco pessoas e cinco grupos. Clique na setinha de compartilhar. Pega o link, vai lá no WhatsApp, envia para cinco pessoas e cinco grupos. Bem rápido, bem rápido. Ilumine vidas. Vamos agora rezar? Para o pouquinho que você está fazendo. Poderosa oração do Salmo 22. Hoje, no versículo 4, amparo para os que estão só na batalha. Vosso bordão e vosso barco são meu amparo. Você que chegou aqui e não escreveu ainda esse versículo, escreva aí nos comentários. Vosso bordão e vosso barco são meu amparo. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Em verdes prados, Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos, Ele me leva, por amor do Seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei. Escreva. Nada temerei. Coloca. Escreve nos comentários. Nada temerei. Pois estás comigo, Senhor. Vosso bordão e vosso barco são meu amparo. Preparais para a minha mesa a vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. A Vossa bondade e misericórdia, onde segui-me por todos os dias de minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor nosso Deus, hoje nós clamamos Amparo. Peça. Ampara-me, Senhor. Escreve, coloca nos comentários. Ampara-me, Senhor. Hoje nós clamamos, Senhor, Amparo. No meio desta batalha que nós estamos enfrentando, e cada um tem a sua batalha. Essa batalha espiritual, essa batalha na vida familiar, essa batalha no casamento, essa batalha com os filhos, com os pais, essa batalha na vida profissional, essa batalha na vida financeira, essa batalha emocional, nessa depressão, nessa ansiedade, nessa luta contra a depressão, nessa luta contra a ansiedade. Sim, Senhor, nós clamamos agora a Tua força, o Teu amparo sobre nós, pois nós somos necessitados de vós. Muitas vezes, durante a batalha, Senhor, nas lutas, nos sentimos sozinhos, abandonados, como esquecidos até. E nós Te pedimos, porque cremos firmemente, que mesmo nas noites mais escuras, não estamos sozinhos. Cremos firmemente, que mesmo nas noites mais escuras, o Senhor está conosco nessa batalha. Não nos deixa só, não nos desampara, e por isso Te pedimos agora o sustento. Sustenta-nos, Senhor, com o Teu braço forte, com a Tua mão poderosa. Sustenta-nos, Senhor, sustenta-nos, Senhor, para que possamos fazer viver de acordo com a Tua vontade. Sim, Senhor, abençoe também esses projetos e planos que colocamos em vossas mãos, para que o Senhor, conosco, como diz a palavra, não deixeis inacabada a obra que o Senhor colocou em vossas mãos. Sim, Senhor, não deixes, não permita, não me deixe desistir, desanimar, não me deixe deixar inacabada a obra que me destes. Dá-me a coragem que preciso, a força interior, para não desistir mesmo nas perseguições, mesmo nas tribulações e dificuldades que enfrentamos. Senhor, nós somos necessitados de Vós. E Te pedimos agora, poderosamente, sustenta-nos, ergue-nos e tira de nós todo o sentimento de solidão, porque sabemos que não estamos sós. Retira do nosso coração, retira da nossa mente todo o sentimento de solidão e dá-nos a certeza da Tua presença em nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe hoje pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, que precipitou no inferno a Satanás e a todos os seus anjos e da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, que esmague toda serpente, que onda a nossa vida, casa e família. E nos abençoe, Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreva, coloque nos comentários. Amém. Eu tomo posse. Escreve isso. Amém. Eu tomo posse. Escreve. Coloca. E eu quero pedir agora a vocês, todos aqui, é muito importante que a gente faça isso agora. Não custa nada. Em cinco segundos, abençoarmos algumas vidas. Desative agora o bate-papo, dê um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino e clica na mensagem todas. Aqui onde tem uma setinha de compartilhar, você vai clicar agora nessa seta de compartilhar, pega o link, vai lá no WhatsApp, você vai enviar para cinco pessoas e cinco grupos. Clica na setinha de compartilhar, pega o link, vai no WhatsApp, cinco pessoas e cinco grupos, bem rápido você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Posso contar contigo agora para abençoar vidas? Todo mundo vai fazer isso agora. Ligou na setinha de compartilhar, vai lá no WhatsApp, cinco pessoas, cinco grupos, ilumine, abençoe muitas vidas. E às oito horas eu volto com Débora para rezarmos o sagrado coração de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia força e coragem. Até às vinte horas. Eu vou voar como as águias, no alto chega, verbo em ti minhas forças. Vou confiar aquilo que me espera, aquilo que vem, é bem melhor que o passado. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.